Veste o Magalhães Vamos lá Sim, vai buscar uma música Bota a música Vem cá elas duas Tá gravando Veste o Spotify, vai Veste o Spotify Veste o Spotify Veste o Spotify Veste o Spotify Tá gravando, gente Veste o Spotify Vai, vai, vai Veste o Spotify Veste o Spotify Veste o Spotify Vai, vai, vai Olha aqui, olha esse aqui, velho Para e passa na frente O sininho está no Twitter O Twitter magal Faz um, cupo de frio É isso aí Você não é isso aí, ó Vamos ver algumas vezes Lento, lindo Eu não sei E aí, tem uma hora que ele tá... Aí, aparece uma... É loucura que eu tô... Aí, mas não, não! Cala de bola, você tem que bater a bola, hein? Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Aêêêê!